Demonstração prática de como você pode comercializar melhor seus animais, tá? Vou dar um fator aqui que realmente dá muito, muito resultado no valor da rouba que você pode ficar atento aí e ganhar um pouco mais na hora de vender seu boi gordo. A gente fala muito de boi gordo, boi gordo esquece que tem novilha e vaca gorda, né? Mas eu sempre trato esse assunto do boi gordo como um aspecto geral entre todas as categorias, tá? Não fica tranquilo, que eu não tô puxando a sardinha pro boi não, acredito muito na novilha e na vaca, mas é que a gente faz essa utilização desse termo aí somente por ser mais fácil, né? Então galera, é o seguinte, comercialização de animais, como você pode encaixar nichos de mercado, como você pode agregar melhor numa venda futura, tá? Um ponto principal que pouca gente fica atenta é que a raça é totalmente determinante pra que você possa ter um resultado no futuro com relação à comercialização. Nichos específicos de raça vem crescendo cada dia mais no Brasil e isso vem realmente aflorando e tomando uma proporção muito grande, tá? Mas Caio, quais são essas raças? Angus, Erifor, Nelore e outras raças britânicas tem muitos nichos de mercado que absorvem essas raças e que chegam a pagar rouba de novilha, né? Por exemplo, a rouba de boi mais 10%, mais 5%, mais 3%, vai depender um pouco da raça. Então se você tem uma raça diferente, um acabamento diferente, principalmente em novilha, fique atento que tem muita gente comercializando de forma, com muito valor agregado porque esse tipo de animal ele é muito bem visto pelo consumidor final, beleza? Ele só é possível porque o consumidor paga mais no cash ali, né? Por ser uma carne gourmetizada e aí ele consegue rentabilizar mais e aí acaba passando um pouco mais essa conta pro pecuarista, beleza? Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar, publica isso aí na linha do tempo do seu Facebook, manda no grupo dos amigos do WhatsApp que vai ajudar a gente bastante, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Música 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 Música